Já estamos de volta. Duas pessoas ficaram feridas depois que uma casa desabou na zona sul de Manaus. Técnicos da Defesa Civil estiveram no local orientando moradores sobre novos riscos de desabamento. E uma avaliação mais detalhada deve ser feita nos próximos dias. Tijolos espedaçados, roupas espalhadas, fogão ladeira abaixo. Essa foi a cena que ficou depois de uma casa de dois andares desabar na manhã deste domingo, no Beco 13 de Maio, bairro Colônio Oliveira Machado, na zona sul da capital. Ao ver desmoronada a casa onde o filho morava, Dona Maria entrou em desespero. Manuel Carlos Laborda dos Santos, de 22 anos, e sua esposa Gil Ciclê de Martins de Souza, de 18 anos, moravam no local há aproximadamente dois anos. Eles estavam dentro da residência quando a estrutura cedeu por volta das 11 horas da manhã. Minha mãe, olha como está a coluna toda rachada, rachada sem coluna, não tem coluna nessa casa, não tem. Eu só quero dizer que uma pessoa que quer alugar uma coisa que não tem, não tem coluna na casa dele. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou no local minutos depois do desabamento. Moradores de casas vizinhas foram orientados a não permanecer no local até que a Defesa Civil analisasse a estrutura para saber se haveria risco de outras casas desabarem. As casas ao lado, a gente vê que há esse risco aí, né? Há esse risco. A informação de que nós temos é que já havia parede já com rachaduras, né? Mas mesmo assim as pessoas continuaram, né? Continuaram. Então, devido, a gente acredita que esse risco é duro, que houve o desabamento aí dessa laje. Dona Feliciana mora ao lado da casa que desabou. Ela estava em casa quando tudo aconteceu e diz ter medo de continuar morando no local. Eu só vi para os pedaços, caí para dentro de casa, né? Do ar-condicionado da minha filha que mora em cima, né? Aí eu olhei, meu Deus do céu, o ar-condicionado caiu, né? Aquela caixa que estava sentada, aí eu disse, caiu, eu gritei, Cristiane. Aí ela não respondeu, quando eu fui olhando, a menina já vinha uns gritos descendo em cima de uma pedra, né? De uma coluna, pedindo socorro e já só sangue. Aí eu olhei, meu Deus, ela vai entrar com a casa e tudo por dentro da minha, vai levar a minha junto, né? Porque é tudo pertinho. Segundo a Defesa Civil, não há risco de desabamento do barranco, mas uma avaliação do local mais detalhada deve ser feita nos próximos dias. É uma área de risco, mas a gente viu que não desabou por causa da situação da área, entendeu? Foi um imóvel que está deteriorado mesmo, entendeu? Não tem nada a ver com a área, o barranco não está deslizando, foi só realmente a casa que estava deteriorada e veio cair a laje, porque já tinha infiltração e aí ela corroeu o ferro e aí desabou. O casal foi levado para o serviço de pronto atendimento da Zona Sul por vizinhos. Eles não correm risco de morte. Em Manaus, foi realizada a primeira etapa do circuito amazonense de badminton. É um esporte ainda pouco conhecido aqui no Amazonas. Lembra um pouco o jogo de peteca, mas já temos atletas que representam o estado em nível nacional. Um esporte diferente é uma mistura de vôlei de praia com tênis de quadra. Os movimentos de cortada lembram o vôlei, as dimensões da quadra e a agilidade lembram o tênis. Esse é o badminton. Essa é a primeira etapa de um total de quatro etapas que faremos esse ano. Esse ano faremos também um festival aberto para toda a comunidade que pratica o badminton. Dos 58 atletas inscritos, uma se destaca. Micaela Almeida, 16 anos. Ela nasceu com uma deficiência no braço direito e viu no esporte um meio de inclusão. No começo, na minha primeira competição, achei muito injusto porque era só eu, entendeu, deficiente. Mas hoje em dia eu vejo que ajuda muito, entendeu, assim, ajuda em várias categorias. E eu gosto de jogar com os normais porque eu me sinto tão grande, assim, sabe, mesmo que não seja da minha categoria. E eu estou me destacando aos poucos. No Amazonas, Micaela é uma das três melhores no ranking. Já no para-badminton, é considerada a melhor do Brasil. A meta agora é reforçar o time de amazonenses para representar o Estado em competições nacionais e internacionais. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você e fica agora com o programa Na Mira. Um ótimo dia para você e fica agora com o programa Na Mira.